Vamos lá. Sílvia, qual é o objetivo do comitê Lula-Presidente a ir em Dourados, junto com a população indígena? Ah, perfeito. Houve um comentário aí que eu gostaria de retomar, até notei, que indicava mais ou menos que há pessoas que têm a visão, entre aspas, romantizada do indígena, que só falta vir na nave espacial. Mas não é o caso que eu estava comentando aqui a respeito da necessidade da terra para o indígena, é porque é a cultura deles, sem terra, eles piram, porque eles perdem a cultura deles e não pertencem ao... Fica um vácuo de valores e eles... Assim, isto é a minha opinião de uma pessoa que está se aproximando, não sou antropóloga... Não, mas o que eu entendi... Mas é de uma mulher que vai lá, né? Assim, não é para romantizar, mas é necessário para o indígena a sua terra. E quando a gente... Silvia, eu acho que o companheiro estava falando da esquerda pequeno-burguesa. Ah, sim. Não de você, fica tranquila. Porque o pessoal da esquerda pequeno-burguesa ficou... O índio! O índio lá está sendo morto. O índio gritando veloz, sabe? O índio descerá de um planeta. É, é isso. Não é isso. É uma dificuldade tremenda, tanto do homem, da mulher e da criança. Porque imaginem 42 graus, você sem água. Nossa, não consigo imaginar. Entendeu? Tem que andar dois quilômetros para captar uma água no balde. E isso pode trazer contaminações. Fora o... Tipo, perde uma hora para ir buscar água, outra hora para voltar com a água. Até você chegar, você toma todo o balde de tanta sede que deu. Lavar a roupa lá embaixo, no rio. Carregar aquela roupa molhada para secar em casa. Não é fácil. Plantar a mandioca, arrancar. Porque aqui nós temos uma cultura mandioca. É bem forte. Então, tem lugares que é mais milho e tal. Que é a mandioca. Então, plantar a mandioca, agora arrancar a mandioca, é mais difícil, hein? Fazer a farinha, cozinhar, montar todo o esquema. E é muito complicado. E quando essas pessoas trabalham assalariadamente, é contra gosto. Eles mesmo são... Estou vendendo minha alma aí, no caso, por causa desse salário. Estou deixando de defender uma cultura do meu avô, não sei o quê, para... Preciso desse salário. E trabalham em subempregos. Aqui em Lourados mesmo, muitos dos rapazes das aldeias, das comunidades, trabalham como lixeiros. Ou lavoura, ou bico de assistente de pedreiro. As mulheres pegam bico de diarista. Só trabalho pesado, né? E também tem muito, assim, que as pessoas têm... Brancas que podem pagar os serviços, tem preconceito com a contratação de, por exemplo, uma indígena para cuidar do seu bebê, uma indígena para tomar conta da sua casa. Mas é. Eles têm um preconceito muito grande. acham que as pessoas não têm condições culturais e tal de ser babá do seu filho, de cuidar da sua casa, na confiança. Porque uma babá, se você contar, tem que ter confiança. A gente mesmo não contrata qualquer um. Dá medo. E eu já passei por experiências que eu precisei de babá, foi horrível. Então, Então, mas por isso que a gente tem que ter creches públicas. Exatamente. E lá perto não há. Há algumas... Há perto das aldeias, há escolas indígenas. Mas nas retomadas, não. E às vezes os ônibus não vão buscar a molecada. Tem que ir de bicicleta. É bastante difícil, né? E eu só queria colocar aqui, assim, nós aqui do comitê, como objetivo é também, como você perguntou qual seria o objetivo, é tirar essa ideia romântica. Mas não é romantismo que qualquer cultura indígena do Brasil, da América do Sul, eles são fruto da terra. Eles... É tipo, entre aspas, estou usando bastante entre aspas, porque eu não tenho vocabulário específico. Mas a terra, o chão onde você planta e pisa é um deus, é uma deusa. Dali vem tudo, vem a água, vem o peixe, vem a mandioca, vem a gente. Então, nesse sentido, mas que a creche, a educação e a água. Eu estou nessa batalha que a água potável para o pessoal tem que chegar. São cidadãos... Nesse sentido, então, o comitê pode ajudar a população indígena a se organizar politicamente. É tipo um comitê que a gente, aqui na cidade, chama de comitê... Conselhos populares, não de comitê. Isso. Organizar o pessoal... E o bacana, Simone, é que é assim, desde... Ah, desde o segundo semestre de 2021, a nós, as pessoas que não aguentam mais, começamos a chamar e ir para a rua em Montão, desde 1º de maio, né? Mas aqui, a partir, depois, 1º de maio, que em Dourados, nós começamos a juntar gente mesmo, para sair à rua. E a maioria das pessoas que vão conosco, sempre os indígenas. O MST também, mas os ditos brancos, EPB, pode dizer assim que eu e o Marcelo, nosso companheiro de comitê, que somos professores e tal, nós, o sindicato, e outra companheira, a Adma, também, que está sempre com a gente. E isso vem crescendo, tanto é que nós fundamos com os indígenas no último sábado um comitê, fora Bolsonaro e Lula presidente, das retomadas. Então, nós fizemos lá a nossa reunião, juntamos em torno de 20, 30 pessoas, incluindo indígenas, líderes, né, das suas comunidades, tinha uma rezadeira também. É, essa imagem aí, nós, o companheiro Tiago Assade, de Campo Grande, veio para cá, fizemos uma reunião muito produtiva, e o pessoal participou bastante. Então, eu gostaria de dizer também que aqui na cidade mesmo, eu e o companheiro Marcelo, somos desse comitê, mas lá na aldeia, é que apareceram esses nas fotos, mas tinha mais gente. Não muito mais, mas alguns mais, e isso foi, vai ser, em dúvida, espalhado, né, e no sábado, dia 22, nós teremos novo encontro, e teremos mais gente participando, o que é muito bom. Mais mulheres também, né, as mulheres nesse último encontro não foram tão numerosas, mas elas foram com crianças, com filhos, então, né, a gente acaba tendo que alimentar, cuidar, e elas participaram da reunião, mas nessa próxima, creio que teremos mais mulheres. ou...